É meninas, bom dia, paz de Cristo. Eu estou demorando a responder aí, porque a gente está agarrado na obra aqui faz dias, tá? Estou mexendo nessa casa da frente aqui. Aí, ó, o serviço complica um pouquinho, para a gente poder responder, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês primeiro uma coisa aqui, interessante. Eu vejo as meninas mostrando as flores e plantas a sol pleno, que fica mais no sol. Vou mostrar para vocês uma flor muito bonita de sol pleno. Olha isso aqui. Olha isso aí. Quando dá quatro horas da tarde, ela fecha. Olha onde que nasceu. No passeio, na beira da rua, no concreto. No concreto mesmo, quase não houve terra não, olha lá. Concreto. Nasceu no concreto do passeio. Todos os dias estão bonitos aqui. Olha aí, ó, na beira da rua. A frente da casa ali. Essa casa aí que eu estou mexendo, ó. Essa é a minha. Casinha da frente. Aqui é a garagem. Deixa os tambor aqui para poder mexer. Olha aqui como é que está. Ó, o Soljão está no comando aí, ó. É, Soljão. Lá em cima já está pronto. É. Bota só a varanda, né, Soljão? Está na roça? Hã? Está na roça? É. Estão em cima dos dois quartos, a sala, a varanda. Ah, subiu lá para ver não? Não subiu não. Porque é a área de tanque, vai ter que tirar isso tudo aí para fazer aqui. Aqui a cozinha. Já está para mexer. O banheiro aí. E essa sala. Aqui é outra sala. Sem isso aí não põe a cerâmica, né, Soljão? Não. Tem que fazer o contrapismo. Não tem jeito de pôr cerâmica. Como é que vai dar? Como é que fala, Soljão? Para ficar certinho, como é que fala? Nivelar. Nivelar, é. Não dá nivelamento. Porque quando é pedra tem jeito de pôr. Ah? Mas cerâmica tem jeito. Não tem como, né? Se der pedra você coloca na massa, né? Uhum. Deixa eu passar aqui em cima aqui, você vê. Olha a casa de barco. Aqui é o andar de cima aqui, ó. A sala está pronta aqui, ó. Então a sala lá embaixo e outra aqui. Aí é a varanda. A varanda é bem grande, seis metros. Vou dar na beira da rua. Aqui o quarto está pronto aí, ó. Um dos quartos aqui, ó. Muito ventilada, janela tudo alta. Um dos quartos aqui, tudo pronto. Agora eu vou comprar a cerâmica, né? Aí vai ter uma porta, uma janela aqui. Aí. Beira da rua. A escada que vai... Escada que vai para o terraço. As motos aqui parecem que vai jogar a casa no chão. Aí, ó. Isso aqui é onde fica... Terraço. Isso aqui é a escada para subir para cima da laje, ó. Essa sala aqui, nós vamos abrir uma janela ali, que ficou um pouco escura. Vamos abrir uma janela lá daquele lado, ó. Uma sala bem grande. Vamos abrir uma janela, ó. Vamos abrir uma janela. Vamos ao ar. E zeggen que... vamos abrir uma janela ali. água acabando mas tem muita água lá embaixo você vê o tanto de água que eu pus de reserva lá olha o tanto que é reforçada a garagem, olha aí a grossura das pilastras ali onde era a escada antiga que é a área que a gente faz churrasco aqui embaixo tudo reforçado olha a grossura da pilastra olha aí ah, isso aqui é água de reserva água de reserva porque se eu mexer com a obra e confiar na água de rua pode saber que é problema na certa é isso aí isso aqui é a varanda da casa de baixo eu estou fazendo outra na frente para alugar vamos ver se vai dar certo alugar isso aí, né Deus é que sabe olha a altura aqui aqui, olha aí vai ficar bem ventilado a vantagem lá é essa bem grande aqui é muito concreto que eu já gastei aqui viu só na frente, né muito concreto olha aí é isso aí e deixa eu falar com vocês uma coisa é eu estou mexendo aqui a gente só está parando 5 horas eu estou ficando cansado demais eu estou respondendo bem devagarinho os comentários eu vou responder todo mundo, tá vou responder todo mundo é isso aí é isso aí, gente para de comer é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí